Uuuuuh, baby, oi ali fusta dela Uuuuuh, eeeeh, aaaah, oi ali fusta dela Quero frileiro Uuuuh, come on guys, come on guys Uuuuh, eeeeh, aaaah, oi ali fusta dela Uuuuh, come on guys?, come on guys Amém. 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 Sim, sim, sim. Amém. 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 Sim, sim. Amém. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Algo, Ricardo. O dia de luz se levantando em 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 Sou o cara, ah Aplausos